Bicampeão Bicampeão Seguinte, mais um vídeo do canal Os dois se juntaram, não deixaram embora a semana passada Eles queriam ganhar um desafio de mim É isso, Lauzinho? Bem vindo Eles se juntaram Mas é o seguinte, desafio do travessão Não vou perder pra ir, desafio do travessão aqui Desafio do travessão que vocês escolheram? Eles queriam fazer natação, só que eles sabem que eu não sei nadar Vocês são acostumados a fazer gol, né? Hoje eu não vou falar nada aqui dos outros dois desafios Depois eu fiquei, vou ganhar, vou ganhar Quebrei É que agora vocês estão lá no cocô do cavalo A gente ganhou do falco quando a gente veio de fininho É, então, vocês vieram muito grandão Ganham confiança assim Seguinte, vou deixar vocês dois escolherem Bateu no travessão e entrou, é só travessão ou vale dois? Vale dois Vocês concordam? Claro Fazer três passagens de cinco então? Quem de vocês começa? Você, você não começou nenhum Eu começo então, daí nós vamos invertendo Um a zero Não Não pegou? Não Tiro, tiro, tiro Um a zero Dois a zero Não Não Aqui é de letra, aqui é de letra Trafigou Não é possível Filha da mãe Nada Quando é a primeira já Nada E já tá preocupado E já tá preocupado, cara Tá batendo frouxo, quando bate frouxo não vai Um Essa daí era pra fazer dois também, meu Volta no pé do... Tá bom então Tem que ser de letra, a última Nossa, que ridículo Não vou de letra nem... Meu Deus Esse daí, em vez de ganhar dois, perde dois Dois E tentar com menos um Não 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 Sabe qual é o teu problema? Você tá batendo chochinho Comedinho Você tá batendo no covinho Isolinha Você não tá dando ciclo aqui É Mas continue assim Vai Ih, acho que não vai fazer nenhuma Ai, perdeu a confiança Perdeu a confiança Perdeu a confiança Perdeu a confiança Ai, ai, ai Tô batendo com medo já Ó, ó Eu vou bater tudo de letra, velho Eu vou bater tudo de letra Eu vou bater tudo de letra Pô, a bola é leve pra caraca Zero Nada Só sem confiança A minha ali, o rasteiro foi de letra Ih, nada Olha lá, ele tá trocando a batida Ele não sabe qual a batida vai Bateada, pai Ó Bateada Não faz isso Não faz isso Perdeu a batida Não tá sem batida Não sabe nem como bate Como é que vai ganhar Aí Filma aí Olha a reação dele Olha a cara dele Quem foi que inventou esse desafio do Travessão aí, velho? Ai, meu Deus do céu Travessão entrou Travigol 5 a 1 Ai, meu Deus do céu 7 a 1 Não pegou Não pegou não Não pegou Pegou não Ai 7 a 1, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou de novo 7 a 1 Pegou rico Aquela segunda Eu queria que não tivesse pego Mas pegou Eu queria que não tivesse pego Boa, dois, ah, eu tô torcendo pra bater e entrar pra dar jogo, ah, mentira, véi, o seguinte, sete a dois a zero, eu vou bater primeiro e vou deixar os dois, viu, quem vai ser rebaixado, que isso daí ia ser rebaixado, velho, isso daí ainda existe, o problema é que eu começo pra deixar vocês disputar quem é o pior. Pra dar conteúdo, não bate normal, bate uma de letra, calcanhar, brita, eu vou variar, vou bater até de direita, se acertar uma de direita vale cinco? Quem ia acertar? Não, se fosse eu, valia, você não. Ai, 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 tá filmando? Que tranquilidade pra chutar, né? O cara vai atirar, olha, sete a dois, vai, 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 Filma? Acertei, hein? Oito a dois, tá filmando? Então, filma, olha pra mim. Acertou? Acertou. Não é possível. Olha pra mim, não tire o olho de mim. Nove a dois, tá filmando? Ó. Tá filmando? Acertou? Olha pra mim. Olha pra mim. Tá filmando? Olha pra mim. Olha pra mim. Tá filmando? Olha pra mim. Valeu, Foco. Até o próximo. Tá filmando? Acertou? Não é possível. Ei, bate aí, entrou? Valeu, Foco. Vamos lá. Vamos lá, Foco. Vamos lá, Foco. Vamos lá, Foco. Ei, valeu. Você não é bom nem chutar. Até mais, mano. Vamos para o vídeo? Obrigado aí pela participação. Valeu. Foi um prazer estar aqui novamente. Mas eu fui. Mas tudo é um aprendizado na vida. Próximamente eles querem chamar a gente. Vamos dizer que tem almoço em família, que tem viagem, que estamos doentes. Quarto, ele acertou sem olhar. Vamos lá chutar pra quê? Gente, estou muito feliz. Eu, obviamente, estou muito feliz. Vocês também têm que estar felizes que vocês viram isso de perto. Claro. Eles vão ver de lá. Vai dar um 433. Quem não queria estar perdendo aqui? É, então. Porque tem gente que iria perder aqui. Então, gente, terminei esse vídeo bem feliz. Bem satisfeito. Obrigado. Até a próxima. Rica. Brincadeiras à parte. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigadozinho monstro. Prazer. Aproveitando mais uma vez, agradecer o Clube de Campo Sorocaba, que nos recebeu aqui da melhor maneira possível nessa estrutura fantástica. Vai ser a primeira de muitos. Clube de Campo, obrigado, irmão. Mais um vídeo do canal. O vídeo. Fui.